Mudar de assunto aqui rapidamente, ainda dentro do esporte, mas saindo um pouquinho do futebol, gente, a ginasta de Campinas, a Sofia Weisberg, me perdoa viu Sofia se eu pronunciei errado o seu sobrenome, ela se tornou campeã brasileira no solo na categoria juvenil 12 e 13 anos. É a primeira vez na história de Campinas e também do clube campineiro de regatas, por onde ela treina e o clube que ela representa, que uma atleta de ginástica artística consegue essa conquista. Inclusive, recentemente a Sofia recebeu uma homenagem da prefeitura, feito aí pelo prefeito Dário Saad, pelo Fernando Vaninho, nosso secretário de esportes. Então, parabéns para a Sofia por esse feito, campeã brasileira, gente, na categoria juvenil 12 e 13 anos. A Sofia, inclusive, mandou um vídeo para a gente. Oi, Sofia! Oi, CBN! Aqui é a Sofia, ginasta do Clube Regatas de Campinas, e me fala um pouquinho das minhas conquistas desse ano. Bom, eu fui campeã paulista, campeã regional, campeã dos Jogos Abertos, e a minha maior conquista esse ano foi a campeã brasileira de ginástica artística juvenil 12 e 13 anos. Sou a melhor do Brasil num aparelho solo de 12 e 13 anos. E vim aqui mostrar para vocês, e também queria agradecer muitos meus técnicos e meus pais por terem me ajudado a conquistar essa medalha que equivale muito para mim. Um beijo! Sofia, sensacional, linda a Sofia, assim como as medalhas, essas conquistas que a gente está em ano de Copa do Mundo, mas ano de Olimpíada a gente começa a perceber só esse tipo de esporte, Carlão. Algo que a gente deveria fazer sempre, não só em ano de Olimpíada. Sem dúvida, e aliás, parabenizar o pessoal do Regatas, faz um trabalho maravilhoso, a Sofia elevando não só o nome do clube, mas o nome da cidade, colecionando medalhas, realmente uma grata revelação e um futuro gigante pela frente. Muito legal!